Tudo bem, tudo bem. Vamos falar com o povo que quer dar, gente. Tete! Meu Deus! Tete vai gastar! 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 Alegria! 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 E aí está, pereira muito bem. Você é uma mulher que ele está na minha frita, você não consegue chegar em casa, viu? Eu não estou acalando a narrar o meuåtelante. Vais para revisar. Viva-te! 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 E aí E aí E aí E aí Ó, você sempre quer tirar uma confusão E aí 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 Que linda E aí